Aproximadamente 30 competidores na faixa etária dos 14 a 17 anos participaram dos Jogos da Juventude fase final em três modalidades no município de Londrina no último fim de semana, onde reuniu 2.305 atletas de 83 municípios com 233 equipes. Lá foram disputadas 15 modalidades de atletismo. Saímos de quatro dias de competição com quatro medalhas, duas individuais, duas coletivas, isso na ginástica rítmica, o futsal masculino para as finalíssimas que acontecem daqui 20 dias, e aí a modalidade de atletismo que acabou acontecendo, dois jogos abertos que é acontecendo lá em Londrina devido à questão da nossa pista, que não faremos esse ano aqui devido à condição dela, e aí mais uma medalha, o Pato Branco retornou para o atletismo depois de alguns anos, justamente na cidade daquele que um dia vendeu a história do atletismo em Pato Branco, que foi o professor Pulga. Alessandro Pereira, o índio, conquistou a medalha de bronze nos 3 mil metros com obstáculos, superando até suas próprias expectativas. Ele veio de Palmas, né, a convite aí do pessoal, e ele competiu nessa mesma prova, né, dos 3 mil com obstáculos há 11 anos atrás. E cada atleta, e ele também junto com o Diego Michael, poderia participar de duas provas. Ele falou, cara, tô aqui, Londrina, né, Terra do Pulga, vou competir de novo, né. Ele fez uma, faz uma preparação e foi muito bem, né. Até ele, ele falou assim, nem eu esperava que depois de 10 anos, com 37 anos, chegaria onde cheguei. E aí conquistou o bronze, né, foi assim, não é o resultado, mas assim, o envolvimento do retorno da modalidade nos Jogos Abertos, e lembrando aquele que um dia fez história aqui. Conquistas importantes nos Jogos da Juventude do Paraná. A gente fica feliz de ver todo o planejamento, tanto do Poder Público, quanto da Secretaria de Esporte, como das entidades que representam o município, recebe-se investimentos também, vê esses resultados acontecendo, né. Acho que isso é fruto de toda uma dedicação, todo um planejamento, que faz com que essa união de forças, o resultado seja lá dentro das quadras, dentro dos locais de competição. Isso é fundamental para o crescimento do esporte da cidade. Os Jogos da Juventude fazem parte dos 11 jogos oficiais do Estado do Paraná, realizados anualmente e que atendem atletas de todas as idades. A competição é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, em parceria com as federações desportivas. O município dá todo o suporte para os atletas. Hoje, todas as delegações de Pato Branco vão com ônibus bom, alimentação boa e todos os nossos atletas ficam em hotéis, nós não ficamos mais em alojamento. Porque a gente entendeu que a parte do bem-estar, de você dormir bem, de você descansar, faz parte da competição. Se o atleta não está descansado, focado, o resultado dentro das quadras, ele não é o desejado, não é o planejado. Então, com isso, nós fizemos todo um planejamento, um orçamento do município, para que a gente possa dar um pouquinho mais de conforto a todos os nossos atletas.